O cerrado é tão maravilhoso que quando a gente quer mostrar a proporção dele, a primeira coisa que a gente fala é que ele é uma floresta de cabeça para baixo. Porque pensa que a maior parte do ano essas plantas sobrevivem sem água e elas vão buscar água lá no fundo, através das suas raízes. Vida. O cerrado é vida. O cerrado, para o Brasil, é que liga todos os biomas brasileiros. Esses pontos de conexão do cerrado com os outros biomas ajudam também a que o cerrado abrigue uma enorme biodiversidade. Só de plantas são mais de 12 mil espécies de plantas nativas do bioma cerrado. É muita riqueza. Além disso, o cerrado possui as principais áreas de captação de água, aquíferos, altamente importantes para o abastecimento de alguns rios, super importantes para a vida, para as cidades, municípios. Quase na metade do cerrado foi praticamente já devastada, com impactos negativos, com altas taxas de desmatamento, por exemplo, com espécies endêmicas ameaçadas de extinção. Como é que pode construir um ecossistema de 70 milhões de anos em 50 anos? O que são 50 anos em relação a 70 milhões de anos? Quer dizer, a rapidez com que o cerrado desapareceu e está desaparecendo. Existem ainda fragmentos que comprometem muito a reprodução genética de animais. Os animais vão vivendo ali em guetos biológicos. Nós fomos percebendo, descobrindo, a pouca quantidade de áreas protegidas, o descuido total que era do cerrado. Se estava ocupando o cerrado com agricultura, pecuária e tal, e não se tinha quase áreas protegidas. Está em jogo a conservação dos recursos hídricos e a própria sustentabilidade da produção agrícola. A gente tem que lembrar que, mais ou menos, metade do território nacional é de terras públicas. Isso é principalmente na Amazônia. Mas a outra metade é basicamente terras privadas. Em função disso, na parte de conservação, que é o principal foco da Furnatura, trabalhou em duas frentes. Uma com as unidades de conservação pública, em parceria com o poder público, e a outra as unidades de conservação privadas, que foi, na época, um pioneirismo da Furnatura. Pouca gente falava disso aqui no Brasil. E a Furnatura já veio com uma proposta de incentivar proprietários particulares a criarem, dentro das suas áreas, territórios protegidos. Quando compramos e vimos o tamanho da mata que nós tínhamos, nós já tínhamos a ideia de que nós iríamos preservá-la. Essa coisa de preservar, quando a gente fala isso nos anos 70, a gente era tido como hippie louco. Então, com a Furnatura, foi um processo fantástico, porque eles começaram a nos passar informação de que poderia ser feito. Eu acho que a gente virou um exemplo para Pirinópolis e para o resto do Brasil. A gente está produzindo um bem-estar para a humanidade. Até a água que a gente está preservando, CO2 que a gente está captando com a vegetação, estamos fazendo a nossa parte. A gente está trabalhando no sentido de preservar a vida. E pode ser a vida de uma árvore do cerrado, mas que no final vai desencadear na proteção da sua vida. Mas é importante saber que tem um monte de gente como nós, que preserva com prazer e sabendo que é esse o papel nosso nesse universo onde habitamos. E aí ắng